Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo com vocês O Wellington Gaming falando na área Começando mais um vídeo de MotorHotBrasil em busca da Hornet Trabalhando, hein? A nova atualização foi ontem Nossa Senhora Já tá rebaixando a bota Tá com suspensão a ar E daqui Em busca da Hornet Tá com suspensão? Tá com suspensão? Tá com suspensão? Caramba Já deixa o seu likezão Que foi importante Quero não bater, galera, sem inscrito Pelo menos é a meta Agradeço muito a vocês Toma na lombada Esse é o pedaço que encontramos mesmo, né, galera? Não vem cá Não vem cá, não vem nada Vai, vai, vai Cortou por aqui Na cervejeira Puxou na lombada Puxou na lombada Segurou Puxou na lombada 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 Desculpa aí pelo barulho, galera Puxou na lombada Sai da contramão Vem aqui Chega aqui naquele naipote Segurou Segurou Chega aqui de novo De novo De novo De novo De novo De novo Ó Barbie! Segurou! Só é aqui no grau novo Dá aquela rastadinha ali, né? Chega aqui Ah, vai pensar que tava controlando Sai, log, sai, sai Vamos passar um pedaço Toma Chega, eu não sei lá Vamos digitar um grau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai sair vídeo agorinha, galera E aí E aí E aí Segura Mas aqui é bom de drift Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não gostaram Mesmo assim Deixa seu like Que é muito importante E fui E aí E aí E aí E aí